Povo e povo, bem-vindos a mais esse vídeo referente a dicas de AutoCAD. E no vídeo de hoje, esse vídeo é na verdade uma introdução referente a uma série de dois ou três vídeos que eu vou fazer a montagem de um template para o seu AutoCAD, um template para o seu projeto. Então eu estou fazendo aqui um exemplo de um projeto, quadro distribuição, medidor, o diagrama unifilar do quadro. A gente tem aqui unifilar de uma planta abaixo, de um esquema aqui simplificado. E ao fazer todo esse desenvolvimento aqui na aba Model, nós temos aqui embaixo as abas que eu já criei de projeto, que são os layouts. Então nós temos um aqui referente ao medidor, nós temos uma outra, nós temos um aqui referente ao quadro de disjuntores, nós temos um aqui do unifilar, do quadro, e nós também temos um último aqui referente a planta abaixo. Notem o seguinte, todas as legendas estão aparecendo aqui com um fundo cinza, porque o nosso template será totalmente automático. As informações que nós vamos inserir aqui, elas serão automáticas. Isso é muito interessante para você conseguir otimizar o seu tempo no desenvolver do seu projeto. Então vamos fazer um exemplo aqui para mostrar para vocês a eficácia disso. Aqui todas as abas estão escritas com A4, A4, retrato, paisagem e tudo mais. É interessante na aba você inserir a identificação daquela página. Então nesse caso aqui eu vou colocar medidor de energia. E olha que interessante, assim que eu der um ok aqui, dá um zoom para ficar mais fácil de enxergar. Se eu atualizar aqui o desenho, ele já vai mudar aqui, medidor de energia, ok? Vamos colocar o outro aqui, quadro de distribuição. Ou simplesmente QDLF, né? Opa! QDLF, ok? Mesma coisa, se eu vier aqui agora no nosso layout, dá um regen, ele vai atualizar. E assim por diante nas nossas outras duas páginas, né? E o seu projeto pode ter 5, 6, quantos você quiser. O que nós temos também? Aqui nós temos as outras informações que elas podem ser atualizadas todas ao mesmo tempo. Para fazer isso nós temos um comando chamado DWG Props. Então está aqui atrelado ao cursor do mouse, DWG Props. Ao dar Enter, ele vai provavelmente aparecer, na verdade, nessa janela aqui, tá? É bem provável que já apareça aqui. E aí você vem aqui na Custom. E você vai atualizar, tá? Todas as informações. Então vou colocar aqui o desenho, o nome do canal. Revisão, vamos colocar a versão 2. Vou colocar 2.5 para ficar diferente. A escala não estou colocando. A escala vai ser de cada desenho. E tem como você colocar também que ele apresente a escala automaticamente. Eu vou mostrar isso também. Unidade, vamos colocar em metros. E a folha está 4. Ok. Então notem que nós mudamos a unidade. Nós mudamos aqui a revisão. Então vamos dar aqui um regen novamente. Olha lá. O nome, a revisão. Então mudou algumas coisas, né? Arquivo, introdução do template. Nós conseguimos fazer com que o nosso carimbo, aqui a nossa legenda, apresente o nome do arquivo como foi salvo. Então se vocês olharem aqui em cima, está escrito introdução do template. Se eu salvar isso daqui com outro nome, ele vai atualizar em todas as demais folhas. Notem que já mudou em todas. Então ele vai fazer essa atualização geral. Agora o que eu acho mais interessante nisso para otimizar o nosso tempo é aqui, na questão de páginas. Notem que elas também estão com fundo cinza. Ou seja, eles também vão ser alterados automaticamente. Bom, então vamos parar para analisar o seguinte. Eu tenho aqui 4 páginas. Página 1, página 2, 3 e a 4. E por algum motivo, eu quero que essa folha seja a primeira. Então eu teria que arrastar aqui a aba lá para a primeira, do lado do model. E depois eu teria que mudar aqui o número de páginas. Então eu teria que mudar essa daqui, vai ser número 1. Então eu teria que entrar em aba por aba para mudar isso. Com esse recurso que eu estou colocando aqui, vou mostrar para vocês nos próximos vídeos, isso já acontece automaticamente. Então eu vou pegar e vou arrastar até aqui. Então agora eu estou na primeira aba, ok? E olha que interessante. Eu vou agora pegar aqui, então esse aqui está com uma página 4, né? Seria a última página. E esse aqui, ele já atualizou. Então, está aqui na página 4, ele já atualizou para nós, ok? Vamos pegar, vamos fazer um outro exemplo. Vou pegar esse aqui agora e vou jogar ele aqui no meio, entre essas duas. Então nós temos agora aqui, está com página 1. Se eu vier e dar um regen, ele atualiza, ok? Então ele já faz isso para você automaticamente. E se eu quiser acrescentar folhas ao meu projeto? Então vamos colocar aqui que nós precisaríamos de uma folha de lista de material. Então eu vou aproveitar esse modelo aqui de folha. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou colocar para mover ou copiar, né? Então eu quero copiar e quero jogar ela para o final. Então apareceu aqui, ó. Medidor de energia, entre parênteses, o número 2. Então olha só. Ela é a página 5 de 5. E automaticamente também, todas as outras páginas já mostram aqui como página final, página 5. Ok? E para finalizar aí essa demonstração, essa introdução do que eu vou mostrar para vocês, e se eu quiser exportar isso para PDF? Se eu quiser criar um arquivo com tudo isso? Então, do jeito que nós vamos configurar as folhas, é possível criar um único arquivo PDF com todas essas folhas juntos. O arquivo que nós vamos usar, ou melhor, o comando que nós vamos usar, o comando publicar, né? Está aqui o primeiro, ok? Ele vai abrir essa tela de quais as folhas que eu quero que sejam apresentadas, né? Eu vou deletar aqui só o primeiro do módulo. E pode ficar tranquilo, porque ele, deletando aqui, não vai deletar lá no seu desenho, tá? Vou selecionar aqui para PDF, que ele já está, né? E vamos colocar aqui para publicar. Ah, ele vai pedir para você escolher um lugar para você salvar. Salvar aqui mesmo na área de trabalho. Ok, fechar. Agora é só aguardar o processo aí de conversão para PDF de todas as folhas. E está aqui o nosso projeto. Então, nós temos aqui, ó, folha 1, folha 2, folha 3, a folha número 4, e aqui a folha número 5 que eu tinha repetido ela, né? E note aqui que ficou com todas as informações aqui, ó, atualizadas, como nós fizemos lá no nosso template, ok? Então, povo e povo, espero aí que vocês tenham gostado. Espero que isso seja útil para vocês. Qualquer dúvida, por favor, deixem aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal já para receber as notificações. Muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.